Tá chegando Oswaldo Sagaz com informação importante, tem uma campanha que vai contra a violência, a favor da violência... Ô meu Deus! Conscientização da violência contra a mulher. Sagaz ao vivo, daqui a pouco o Paulo Miller. Oi Sagaz, tô aqui, comecei a semana já me embasbacando. Vamos lá, Apolito, vamos explicar melhor pra quem tá em casa. Nas próximas três semanas teremos palestras, encontros, acesso a serviços importantes pra mulher e, claro, discussão sobre a violência contra a mulher. O objetivo é frear e também diminuir esses números tristes aqui no nosso estado e principalmente aqui na capital. Por isso uma série de ações vão ser colocadas em práticas a partir de hoje aqui em Florianópolis. Uma delas é aqui na frente do TSEM, a Cleus de Soares, que é a coordenadora de políticas públicas pras mulheres aqui na capital. vai falar ao vivo com a gente uma oportunidade, principalmente hoje, aqui na Paulo Fontes, pra que as mulheres, homens, as pessoas possam ter acesso à informação, principalmente, né Cleus? Bom dia. Isso mesmo, boa tarde. Bom dia, boa tarde a todos. A ideia é essa, né? A gente tá voltando aí de um isolamento. Então é o nosso primeiro encontro presencial, próximo da população, né? Trazendo essas informações e serviços disponíveis na rede de Florianópolis pra atendimento às mulheres vítimas de violência. Inclusive, hoje aqui temos até a OAB presente. Isso, é. A realização é de Florianópolis, no município, junto com a Somar e a Coordenadoria da Mulher. Porém, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em rede. Então a gente tem a Defensoria Pública do Estado, a gente tem a OAB, a gente tem diversos coletivos que trabalham com as mulheres, né? Com a causa da mulher. Então a gente conseguiu reunir esse público aqui pra dar atendimento, então, à população que tem alguma dúvida. E, hoje pela manhã, a Defensoria Pública e a OAB que tiveram uma demanda muito grande. Existe aí uma demanda por orientação jurídica muito grande. Então, isso foi bem importante a gente perceber que quanto mais a gente precisa levar esse tipo de serviço, né? Pra as mulheres e pra população. Nesses 21 dias, o que teremos mais na programação, Cleusi? Então, a ideia é a gente levar, contribuir, né? Trazendo a nossa rede aí, trazendo as nossas redes pra que seja compartilhada a informação. No dia 25, a gente tem um encontro aqui no vão central do mercado público a partir do meio-dia. A gente também, nesse mesmo dia, a gente tem um encontro de mulheres onde é o Agente Multiplicadoras da Cidadania, onde a gente vai levar a informação da rede também pra essas mulheres. No dia 6 de dezembro, que é o dia de combate da participação do homem, né? No combate à violência, a gente vai ter um encontro com os funcionários da Prefeitura pra falar sobre o tema. Tem rede social pro povo ter acesso a mais detalhes da programação? Sim, sim. A gente tem o Instagram da Coordenadoria da Mulher, Coordenadoria da Mulher de Florianópolis. E também tem a Somar, que também tem ali o calendário e a programação, além do Instagram da Prefeitura mesmo, que também tem as informações. Obrigado, Cláudio, pelas informações. É isso, né, Polito? Durante toda essa segunda-feira, a gente tem esses estandes aqui, ó, à disposição da população pra que, principalmente as mulheres, tenham acesso a informações e também políticas públicas que estão sendo colocadas em prática aqui na cidade pra evitar esses números preocupantes que trazem à tona e à violência contra a mulher aqui na nossa cidade. Daqui a pouco eu volto com mais informações ao vivo, Polito.